O que é que a gente vai fazer? O que é que nós vamos fazer lá? Vamos fazer uma festa de girls pintadas por nós. Uma parede pintada por nós. Uma grande festa. Mas é super crazy. Com elas cheias de tags. Com pinturas corporais. Com as mamas todas ao léu. Uma cena bem crazy. Writers, writing, graffiti, girls. The real shit, the real shit. Old school shit. Old school shit. Bombers. Bombers non-stop, man. That's what's up, man. Oh, that's what's up, man. Oh, that's what's up. Oh, you're good, aren't you? Woohoo!